Fala galerinha do canal Palpites Esportes, galera para esta quinta-feira dia 23 do mês de julho de 2020 Selecionei 7 jogos para estar passando para vocês, mas antes de começar com os palpites Gostaria de pedir a você que não é inscrito que desde já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Beleza? Então galera, sem muita enrolação, vamos partir com os palpites Começando lá pela Entalha Série A, jogo entre Udinese e Juventus A equipe da Udinese que nos seus últimos 5 jogos tem 2 empates, 2 derrotas, apenas 1 boa vitória A equipe da Juve que nos seus últimos 5 jogos tem 1 derrota, 2 empates, apenas 2 boas vitórias Na classificação a equipe da Juventus vem liderando com 80 pontos, como vocês observam E a equipe da Udinese está ali brigando desesperadamente para se afastar da zona de rebaixamento Apenas o 16º colocado do campeonato Nesse confronto não temos muita coisa que falar aqui não A Juventus é muito superior tecnicamente, com melhores jogadores Beleza? Por conta disso você vai de melhor opção Juventus para vencer jogando fora Está com medo do resultado negativo, você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Já que ultimamente a equipe da Juventus tanto tem feito o gol como também tem levado Não é à toa que nos seus últimos 5 jogos todos os 5 bateu, ambas equipes marca Beleza? Pulamos agora para Lásio e Cagliari A equipe da Lásio que nos seus últimos 5 jogos não está no bom momento Como vocês observam, com 4 derrotas, apenas 1 empate A equipe do Cagliari que também não está vivendo um bom momento Como vocês observam, seus últimos 5 jogos com 3 empates e 2 derrotas Na classificação, apesar da má fase, a equipe da Lásio ainda está ali na 4ª posição Onde segurou pelo menos uma vaguinha lá para a Liga dos Campeões E a equipe do Cagliari é uma equipe de meio de tabela Apenas o 11º colocado do campeonato Está certo que a equipe da Lásio não tem jogado lá nada bem Mas não vejo ele perdendo aqui para essa equipe do Cagliari não Até porque ele sabe que não deve tropeçar Ele quer segurar sua vaguinha lá para a Liga dos Campeões Em questão de time, a equipe da Lásio é bem melhor tecnicamente do que essa equipe do Cagliari Por conta disso, você vai de melhor opção Lásio, para vencer jogando casa, está com medo de um resultado negativo Você pode optar para o jogo de ambas equipes marca Beleza? Pulamos agora para o Campeonato Baiano Oitava rodada Jogo entre Vitória e Bahia de Feira A equipe do Vitória que nos seus últimos 5 jogos tem 2 derrotas 2 boas vitórias, apenas 1 empate A equipe do Bahia de Feira que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias, 1 empate Apenas 1 derrota Na classificação, a equipe do Bahia de Feira é o 3º colocado A equipe do Vitória, por sua vez, é o 4º colocado do Campeonato Baiano Como vocês observam É um confronto pra gozo, galera Mas eu vou preferir arriscar na equipe do Vitória Porque a equipe do Vitória tem mais investimento, beleza? Tem melhores jogadores do que essa equipa aí do Bahia de Feira Por conta disso, você vai de melhor opção Vitória com empate Da equipe do Vitória jogando em casa Opção mais arriscada, você pode apitar pro jogo de ambas equipes marca Já que são 2 equipes que ultimamente tanto tem feito o gol como também tem levado Tá certo? Pulamos agora para Dinamarca Primeira divisão, 33ª rodada Jogo entre Frederica e Nicol Bing A equipe do Frederica que nos seus últimos 5 jogos tem 3 derrotas Apenas 2 boas vitórias A equipe do Nicol Bing, galera, que tá vivendo um péssimo momento Como vocês observam Os últimos 5 jogos dele não sabem o que é vencer Com 5 derrotas consecutivas Na classificação, a equipe do Frederica é o 3º colocado A equipe do Nicol Bing, por sua vez, é o 10º colocado do campeonato Nesse confronto, a equipe do Frederica é muito favorita, galera Porque é bem melhor tecnicamente do que essa equipa aí do Nicol Bing Que não tá no bom momento, né? E principalmente jogando fora de casa Como vocês observam Os últimos 5 jogos da equipe do Nicol Bing jogando fora Tem 4 derrotas, apenas 1 empate Beleza? Ou seja, é um péssimo visitante Por conta disso, você vai de melhor opção Frederica pra vencer jogando casa A opção mais arriscada, você pode optar pro jogo de ambas A equipe marca Beleza? Pulamos agora para campeonato dos Estados Unidos Fase de grupos Jogo entre Los Angeles FC e Portland A equipe do Los Angeles, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias Apenas 2 empates, né? A equipe do Portland, que nos seus últimos 5 jogos tem 3 boas vitórias consecutivas Apenas 2 derrotas Na classificação A equipe aí do Portland Timbres É o primeiro colocado do grupo F, né? Tá no mesmo grupo aí que a equipe do Los Angeles FC Que tá ali na segunda colocação, né? Como vocês observam Los Angeles FC Tá ali em busca da primeira colocação do seu grupo, né? É um jogo em que a equipe do Los Angeles FC É muito favorito, galera Porque jogando em casa Ele tem feito boas partidas, né? Como vocês observam A equipe do Los Angeles, que nos seus últimos 5 jogos em casa Tem apenas 2 empates E 3 boas vitórias, beleza? E em questão de elenco A equipe do Los Angeles FC É bem melhor tecnicamente do que essa equipe do Portland Por conta disso, você vai de melhor opção Los Angeles FC Pra vencer jogando em casa Opção mais arriscada Você pode optar por jogo acima De 2,5, tá certo? Pulamos agora para a Suécia Primeira divisão, décima rodada Jogo entre Malmo e Ramarby A equipe do Malmo Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates 1 derrota E 2 boas vitórias consecutivas A equipe do Ramarby Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 empates 2 boas vitórias Apenas 1 derrota Na classificação A equipe do Malmo É o segundo colocado Com 16 pontos A equipe do Ramarby Por sua vez É o décimo primeiro colocado Do campeonato, né? É um jogo em que A equipe do Malmo É muito favorito, galera Porque Primeiro Tem uma equipe bem melhor Do que essa equipa aí do Ramarby Beleza? Com melhores jogadores Segundo A equipe do Malmo Jogando em casa É um bom mandante Como vocês observam Os últimos 5 jogos Da equipe do Malmo Jogando em casa Tem 3 boas vitórias Apenas 2 empates Beleza? Por conta disso Você vai de melhor Opção aqui O que? Malmo Para vencer Jogando em casa Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo De ambas A equipe marca Já que a equipe do Malmo Ultimamente Tanto tem feito o gol Como também Tem levado Tá certo? Pulamos agora Para a Suíça Superliga Trigésima Terceira rodada Jogo entre Xan Max E Youngsboy A equipe do Xan Max Que nos seus últimos 5 jogos Tem 2 derrotas 2 empates Apenas 1 boa vitória A equipe do Youngsboy Que nos seus últimos 5 jogos Tem 4 boas vitórias Apenas 1 derrota Na classificação A equipe do Youngsboy Vem liderando Com 64 pontos A equipe do Xan Max Por sua vez É a pior equipe do campeonato Como vocês observam É o Lanterna Beleza? E nesse confronto Não temos muito o que falar Aqui não A equipe do Youngsboy Muito favorito Beleza? Tem uma equipe Bem melhor tecnicamente Com melhores jogadores Do que essa equipe Do Xan Max Que só a vitória O interessa Para a equipe Do Youngsboy Já que está ali Na briga Pelo campeonato Beleza? Vai jogar Nesse confronto Aqui Pensando no possível Tropeço Da equipe Do Santigali Que vai fazer lá Um confronto direto Com a equipe Do Basel Beleza? E por conta disso Você vai de melhor Opção aqui O que? Youngsboy Para vencer Jogando fora Opção mais arriscada Você pode optar Para o jogo acima De 2,5 Beleza? Já que a equipe Do Youngsboy Dificilmente faz jogos Com uma meta de gols Baixa Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Tá certo? Ative o sininho Aí das notificações E se gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Tá certo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquei todos com Deus E fui! Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui